19 de agosto, segunda-feira. Memo não deixa Lupita falar com Guto e entrega um aparelho para ela ajudar em seu plano. Jules exige que Marietta e Leda trabalhem para ele. Leda termina com o Baiara Barra e Ousef. Luca finge ser amigo de Jéssica. Gina coloca remédio na água de Vênus. Catarina tenta disfarçar os sentimentos por furtado. Andromeda reage incrédula ao ver o anúncio de Chicão em um ônibus. O Baiara Barra e Ousef se surpreendem ao ver Leda de uniforme. Bia, Léo e Tom estranham o comportamento de Vênus. Joana fala para Brenda sobre a investigação de Vênus. Júpiter descobre que Memo está chantageando Lupita. 20 de agosto, terça-feira. Júpiter pensa em como ajudar Lupita. Leda enfrenta Jules. Brenda comenta com Joana que Ramon ameaçou tirar a vida de Pedro. Sob influência do remédio, Vênus se declara para Tom. Keblerson e Haroldinho copiam a mesma coreografia para ensinar para Andromeda e Sheila, respectivamente. Frida descobre que Catarina tomou seu lugar no samba. Memo obriga Lupita a destratar Guto. Ramon discute com Brenda. Guto sai com Mila. Electra avisa Luca e Murilo que tem um plano contra Jéssica. Maia se emociona com Eva. Joana é atropelada. Júpiter flagra Memo pressionando Lupita na gravadora. 21 de agosto, quarta-feira. Júpiter surpreende Memo e acaba esfaqueado. Vênus, Tom e Maia conversam com a assistente social. Paulina e Wilson estranham o comportamento de Ramon ao chegar em casa. Electra explica seu plano contra Jéssica para Luca e Murilo. Júpiter salva Lupita. Sheila sugere que ela e Chicão voltem a namorar. Electra e Plutão se preocupam com Júpiter. Hans repreende Frida barra Catarina no hospital por se preocupar com Júpiter. Mila e Guto dançam juntos. Leda expulsa os amigos de Jules de sua casa. Eva pede para Tom adotá-la. Leo avisa a Vênus que Joana foi atropelada. Júpiter se declara para Lupita. 22 de agosto, quinta-feira. Júpiter e Lupita se beijam. Mila se emociona ao falar de amor com Guto. Leo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Guto se desespera ao saber o que aconteceu com Lupita. Lulu sugere que Ernesto mude o visual para conquistar Andrômeda. Júpiter vai para o casarão em Osasco e Plutão o segue com Frida barra Catarina. Maya discute com Jéssica. Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Brenda se enfurece ao perceber que Leo mentiu. Obaiara barra e Ousef procura Leda. Vênus descobre que Brenda e Ramon conheciam Joana. Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram. 23 de agosto, sexta-feira. Guto questiona Lupita sobre seus sentimentos por Júpiter. Hans descobre que Vênus participará de um concurso gastronômico e manda Gina dopá-la novamente. Brenda exige que Paulina se afaste de Wilson e tenta obrigá-la a ingerir calmantes. Jéssica se desespera quando Paloma invade sua entrevista. Lucas se surpreende com o que descobre sobre Jéssica. Obaiara barra e Ousef têm uma ideia para ajudar Leda e Marieta com Jules. Júpiter chega ao casarão em Osasco, e Frida se preocupa. Catarina se oferece para ir ao samba confortado. Guto conta para Mila que Lupita e Júpiter se beijaram. Chicão e Ernesto mudam o visual, e Andromeda se surpreende. Eva ou Fibrenda reclamando dela para Tom. Frida é convidada para assistir ao show de Júpiter. 24 agosto sábado Frida teme ver a apresentação de Júpiter. Andromeda gosta do novo visual de Ernesto. Tom critica Brenda por recriminar Eva. Gina avisa a Hans que conseguiu dopar Vênus. Obaiara sente ciúmes de Jules. Chicão se emociona com os comentários de Andromeda sobre ele. Catarina marca de ir confortado ao samba. Frida se impressiona com o show de Júpiter. Lupita vê Guto e Mila abraçados e fica abalada. Frida barra Catarina conversa com Júpiter. Brenda impede Paulina de sair de casa. Vênus desmaia e esbarra em Leo, que acaba derrubando o prato antes de serví-lo para os jurados do concurso.